Caieiras, o passe no meio para o Luiz Felipe, o levantamento, o cruzamento, vai pintar o segundo, colasso, gol! Afasta a defesa da Santa Cruzense, a bola vai sobrar com o Luiz Felipe na inversão, lá na direita, para o Danielzinho! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O cara de pé em pé, chegou, vai tentar daí, Luiz Felipe disparou. O cara de pé em pé, chegou, vai tentar daí, Luiz Felipe disparou. O cara de pé em pé, chegou, vai tentar daí, Luiz Felipe disparou. O cara de pé em pé, chegou, vai tentar daí, Luiz Felipe disparou. O cara de pé em pé, chegou, vai tentar daí, Luiz Felipe disparou. O cara de pé em pé, chegou, vai tentar daí. O cara de pé em pé, chegou, vai tentar daí. O cara de pé em pé. 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 O cara de 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 pé. Tá, tá, né, gente?